Desde o último dia 7 começou a campanha de vacinação contra o sarampo aqui no município de Cacoal. E no próximo final de semana, ou seja, no próximo sábado dia 19, tem o dia nacional desta campanha também em todo o Brasil e aqui em Cacoal não vai ser diferente. Vamos conversar aqui com a Graciele Dias, ela que é coordenadora da imunização. Graciele, como que vai funcionar e na verdade como está funcionando essa campanha que já começou desde o dia 7? É isso mesmo, como você já falou, a campanha contra o sarampo deu início desde o dia 7, agora dia 19 é o dia da mobilização nacional que a gente vai estar atendendo toda a população. O nosso público-alvo ele começa a partir de crianças de 6 meses de idade então a gente orienta a mãe que tiver essa criança com 6 meses, vir procurar a unidade porque ela precisa tomar a vacina aí a gente vai estar fazendo avaliação, vai verificar o cartão, ver se há necessidade dela estar tomando ou não dessa vacina. E também tem a questão dos adultos, que vai de crianças de 6 meses até 49 anos, há necessidade de estar sendo imunizado. Aí a pessoa vem na unidade, traz o cartão de vacina, a gente vai avaliar e vai ver se precisa ou não. A vacina contra o sarampo é a tripse viral, que protege contra o sarampo, cachumbo e rubeula. Inclusive já tem casos no Brasil que pessoas já perderam a vida por causa da questão do sarampo, né? É isso mesmo, a gente já tem casos confirmados já pra fora, né, de óbitos, né, já a questão desse vírus que está circulando e assim, as nossas coberturas aqui hoje em Cacoal, ela é baixa, entendeu? Então assim, a gente nota que a população quase ela não vem a procurar, né? Então assim, eu oriento pra que a gente não deixe acontecer, não deixe esse vírus vir e circular aqui porque a vacina ela está aí, né, ela está sendo liberada pra toda a população, né, até 49 anos. Como funciona, por exemplo, se a pessoa tiver perdido o cartão de vacina? É necessário ela fazer essa vacinação pra não haver algum problema futuramente? Como é que funciona? É isso mesmo, a pessoa que perdeu o cartão, que não tem mais o cartão, ela procura a unidade, a gente vai estar avaliando conforme a idade que essa pessoa tem, que ela precisa, ela tem que ter um comprovante em mão que ela está ou não imunizada. Isso também é importante até pra quem vai viajar pra fora do país, entendeu? Tem que estar com as vacinas em dias. Então assim, oriento, venha, traga o cartão, se não tiver o cartão de vacina, traga os documentos e o cartão do SUS que a gente vai estar fazendo um novo cartão de vacina pra essa pessoa.